Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Hoje vou puxar as barbas de Deus Vento, ventaninha, me leve para onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavocar nos seus estatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventaninha, me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar balões pro mar Quero enrolar as pipas nos rios Mandar-me os beijos pelo ar Vento, ventaninha, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Duas, Europa, América Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento, ventaninha, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve para qualquer lugar Me deixe cavocar nos seus estatinos Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para o céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve sem destino Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu